Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4, vou continuar nossa campanha aqui jogando com a Espanha anarquista, né galera? E eu tenho algumas ideias aqui, eu tenho que mostrar algumas coisas aqui que acabaram acontecendo, olha só, olha só, olha só. Não é de mais nada, galera, eu quero pedir pra você deixar aquele like aí no vídeo, compartilhar isso com seus amigos aí que também possam curtir Hearts of Iron 4, deixar aqui nos comentários sobre possíveis novas campanhas, afinal de contas, essas novas campanhas geralmente nascem dos frutos do comentário aqui de vocês e já já a gente vai começar uma nova campanha, tá bom? Se você é novo no canal, considere se inscrever, ativar o sininho e ficar presente todo o conteúdo que a gente tem aqui. Galera, é o seguinte, tá? Primeira coisa, vamos clicar aqui nesses maisinhos aqui e pegar essas tranqueiras aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Ó, vamos pegar isso aqui, vamos pegar o Guerrilha Fighter aqui porque sim, e é isso, né? Esses cliques que a gente tinha que fazer. Galera, é o seguinte, olha só, a gente tá invadindo muito bem, obrigado, o German Reich aqui, que no momento ele basicamente não tá conseguindo se segurar, tá? O fronte aqui na União Soviética aparentemente cansou muito a Alemanha e ela não tá conseguindo se segurar aqui na frente, né? Além do mais, nós também estamos invadindo a Itália aqui, né? A Itália eu vejo com grande interesse aqui a invasão sobre os italianos aqui, né? Então, vamos fazer isso aqui, galera, né? Vamos fazer isso aqui com carinho, né? Eu quero mostrar uma coisa pra vocês, deixa eu ver isso aqui, não tem muito cara pra... não, não tem não, ok. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês, olha só, nossas divisões, por conta de nós termos terminado as nossas doutrinas, tá? Nossas doutrinas aqui, pessoal, tem uma coisa aqui, ela diminui o tamanho máximo, deixa eu até ver onde é... É aqui... ali, ó, Infantry Combat Week menos 0.4, tá vendo? Então, as infantarias, elas vão ficando menores, ou seja, eu consigo colocar mais infantaria dentro do mesmo batalhão, tá? Mais... mais batalhões dentro da mesma divisão, acho que é isso que eu queria dizer. E o fato, galera, que as nossas... os nossos caras aqui, que deveriam ser 24W, deixa eu até mudar esse cara aqui, 24W, que deveria ser 24W, ele tá sendo de praticamente 20, tá vendo? Não tá tão ruim, tá? Só que eu quero manter meus ratios, porque eu gosto dos meus ratios. E a gente tem equipamento agora pra fazer isso, olha só, a gente tem equipamento pra fazer isso. Então, o que eu vou fazer aqui nesse batalhão aqui em específico, galera? Esse cara de 24W aqui, eu vou colocar mais uma... perdão, uma artilharia, que vai dar muito soft attack, tá vendo? E eu vou colocar aqui mais uma infantaria também, tá bom? Então, mais 60... uou, pera aí. Não, a diferença é grande. A gente vai colocar mais uma artilharia aqui. Eu adoraria colocar uma artilharia e um Rocket Artillery, mas a gente não tem artilharia o suficiente pra isso, então deixa dessa maneira aqui, vamos salvar esse cara. Beleza, então essa é a primeira mudança. A segunda mudança, de forma equivalente, nas divisões de 8 aqui, a gente também tem isso, tá vendo? Vamos colocar mais uma divisão aqui, e tá ótimo. E por último, mas não menos importante, nossas divisões de 15W, tá certo? A gente vai colocar aqui mais uma infantaria, e tá ótimo, tá certo? Então, basicamente é isso, e isso já vai deixar nossas divisões muito mais fortes, tá? Então, ok, vamos soltar aqui enquanto isso. Deixa eu... acho que eu tava reposicionando esses caras, por isso que a gente não tava atacando, né? Esses caras se reposicionaram, ele já tá ali falando, meu Deus, deixa eu ir, 70% de valor de plano, só deixa eu ir que vai dar certo. Então, vamos deixar ele ir. O cara quer ir, deixa ele ir. Se o cara quer ir, quem sou eu pra falar não vai? Beleza? Esses caras que tão sofrendo um atrito pesado, tá vendo? Pesadíssimo atrito, a gente já atravessou o rio aqui, ó. Esse cruzamento aqui é um cruzamento difícil, galera. A gente já atravessou o rio ali, tá? Enquanto isso, a gente tá empurrando o Heike alemão, e inclusive, galera, empurrando na linha de Maginor. É isso? Não é possível, sério? Olha! Véio do céu, a gente tá empurrando na linha de Maginor aqui, ó. A gente tá empurrando na linha de Maginor aqui, ó. Ah, isso aqui é a linha Maginor, tá? Ah, em teoria, aquilo ali deveria ser insanamente difícil de se pegar. Ah, se eu ver alguns recortes aqui pra fazer, eu vou tentar fazer, né? Tem que fazer bolsões aqui contra o Heike, não é uma ideia. Principalmente utilizando essa parte aqui. Ah, você consegue avançar aqui? Essa aqui e aqui, ajuda. Aqui já é coisa, ok. Todos vocês podem... É um pouco mais complicado, né? É uma travessia. Aqui é uma travessia de rio. Essas travessias de rios aqui são complicadas de se fazer. Do jeito que eu estou querendo fazer ali, pelo menos, né? Ok. A galera tá avançando. Como é que tá aqui embaixo? Uh! 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 Delicinha! Que delicinha, galera. Que coisa maravilhosa. De se ver, né? Que coisa maravilhosa de se ver. Olha que maravilha. A galera vê aqui pra baixo que eu tenho 47 divisões. Salvo engano, aqui em cima eu só tenho 47 também. Talvez eu tenha que treinar mais algumas divisões, tá? Na real, sinto isso. Eu vou colocar aqui... Vamos lá. Eu quero treinar 12 dessas divisões aqui, hein? E 12 dessas divisões aqui. Cadê elas? 10W. Tá? Por que, galera? Uh! Essas divisões... Se a gente for precisando colocar mais pessoas no front, né? A gente tem pessoas suficientes aqui. Eu imagino eu que essa linha aqui, ela vai ficar pequena. Apesar desse cara, ele tá controlando, ele tá mandando divisões pra lá, mandando pra cá e tal. Eu ainda acho isso aqui meio complicado, né? O que eu vou fazer é criar uma outra... Bom, vocês vão ver. Vocês vão ver. Vai dar certo. Vai dar certo. Bom, aqui a gente já tá avançando, né? Sem grandes dificuldades. A Itália realmente não tá conseguindo nos segurar aqui. Lembrando que esse lugar aqui é um péssimo lugar de se invadir, né? A gente já tomou a zona de supply aqui. Se essa zona continuar sendo nossa, daqui a pouco a gente já não tem problema de distribuição de supply aí. Uma coisa, ela melhora, assim, substancialmente. Ah, a gente tá produzindo... Tá produzindo aquilo ali? Fighter. Troca pra isso aqui. Não a gente tem muito equipamento? Eu vou deletar esses equipamentos aqui. Artilharia. Será que ele tá no máximo também? Eu vou tirar esses caras aqui. Beleza. Basicamente isso. O que que tem aqui? Ah, tem um Advanced Medium. Isso aqui é Improve It, né? Então, em cima desse cara aqui também a gente vai trocar pro Flame Tower, tá, pessoal? Então, vamos fazer um Flame Tower aqui. Beleza. Aqui a gente passa pra Flame Support. Bota o máximo de árvore aqui que a gente puder. Bota a Engine aqui o suficiente pra ele ser fabricável, né? Isso aqui vale a pena trocar? Será? Consegue ir pra 10 aqui? Não. Consegue ir pra 44, na verdade. Aumentando em 4 o negócio. Ou aumentando em 2, a gente consegue ir pra 42. Ah. Esse Welded Armor aqui vale a pena. O outro não vale tanto a pena, não. Vamos fazer isso aqui, beleza. E, além do mais, nós vamos trocar aqui esse Medium Flame Tank para os Advanced Flame Tanks. Eu esqueci de olhar se a gente tinha o suficiente... É, a gente tem um pouquinho aqui, né? Tá até com um pouco aqui. Beleza. Na hora que isso aqui ativar, a gente não vai ter problema de supply. Olha só. O problema de supply aqui já tá indo, né? Não foi ainda, mas tá indo. Daqui a pouco vai. Daqui a pouco vai. Deveria ir. Agora, definitivamente, a gente não tem problema de supply mais. A gente tem distribuição de supply aqui e distribuição. Então, pronto. Ok? Enquanto isso, a gente tá invadindo aqui em cima. Cara, isso aqui é insanamente importante a gente... Dar um jeito nisso aqui. O ideal seria que vocês forçassem aqui e não ali. Já não vai dar, né? Modern Armor. Legal. Eu quero ir com Modern Tank. Ainda não. Porque a gente já pegou tudo que a gente queria, então não tem mais nada ali. Pode ir à frente do tempo com essas coisas? Até poderia. Eu só não sei se vale exatamente a pena. Embora não tem muito que a gente possa pesquisar. Poderíamos pesquisar bomba atômica. Não é uma ideia. É um construction, etc. Aqui, vai. Vamos voltar pra isso aqui. Vocês podem avançar aqui. Ok? Beleza. Que os caras se redistribuírem. Eu vou precisar da deployment nesses caras mesmo, galera. Eu realmente vou precisar da deployment porque eu preciso de unidades, basicamente, da linha. Tá? Nós vamos começar a ter... Pera, essa linha aqui tá errada, inclusive. Não, tá certa. Uau. Essa província aqui, ela vem até aqui embaixo, tá vendo? Que zoado. Legal, ok? Aqui a gente tá indo, né? Deixa eu ver como é que tá a União Soviética. Tá indo também. Eu vou precisar de mais unidades, né? Definitivamente nós vamos precisar. Advanced Dungeons, beleza. Vamos pegar aqui com Steam Line. Ou Flexible. Um com Flexible. Gosto da ideia. Como é que tá aqui de divisão? Tem bastante ainda. Como é que tá de menos power? Como é que tá de equipamento? Torrou bastante equipamento, galera. Bastante equipamento torrado já, tá? Muito equipamento torrado. O que você pegou aqui? Red Expert. Pega então. Beleza. Deixa ele ir. Ah, morte de alguém ali. Tessar, etc. Tranquilo. Vamos pegar aqui. Quinto Scavenger. Pegar mais... Mais coisas, né? Conseguir extrair mais coisas. Não precisa estar sendo necessário. Mas é bom sempre manter ali. Ah, eu realmente tô com um problema de manter o tamanho dessa linha aqui. Tá vendo, galera? Ah, e isso vai fazer com que a gente fique perdendo equipamento aqui. O que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer uma pausinha aqui. Um avanço. Ah, deixa eu até ver aqui como é que tá a nossa contribuição de guerra. Nós já estamos contribuindo quase o mesmo tempo da União Soviética. Uau. Ah, eu preciso da deployment. Não tenho muito o que fazer. Deployment nessas unidades aqui. Um. Perfeito. Esses caras aqui, galera, vamos criar uma nova divisão. Visão aqui eu vou colocar ela... Que cor? Verde? Eu acho que não tem nenhuma verde aqui. Verde. Perfeito. Vamos colocar um líder aqui qualquer. Deixa eu ver se é terrível. Você? Terrível. Gera um novo comandante aí que não seja tão terrível, por favor. User recovery rate. Terrível. Verde, o cara não consegue. Planing speed ou chance to want. Por que? Esse cara tem engineering experience, mas tem division recovery rate. Division recovery rate negativo é muito ruim. Vai você mesmo, então faz. Ah, esse cara aqui eu vou jogar aqui dentro. Esse cara aqui eu vou tirar fora. Aqui nós vamos colocar um outro líder, um outro marechal qualquer. Não tenho pontos pra promover alguém, né? Então, deixa aí sem promover mesmo. Vamos ver o que esse cara aqui vai fazer. Deixa eu ver se ele vai... Não. Eu vou atribuí-los... Vou atribuir esse exército aqui a essa fronte aqui, né? Que é a fronte que tá precisando de mais unidades. Provavelmente eu fiquei sem equipamento. Normal. Mas vamos dar uma segurada aí. Agora a gente tá perdendo o manpower, que é uma porcaria. Justamente por não ter equipamento e tal. Uma porcaria. Cara, não tem ninguém que eu possa contratar. Terrível também. Nossa, sério. E aqui como é que tá? Tô tranquilo, né? Ok. Ah, então o Improving Equipment veio. Vamos com isso aqui à frente do tempo ou não? Muita loucura, né? Vamos com isso aqui à frente do tempo. Isso aqui, ué? Começar a pegar essas coisas à frente do tempo que vai valer a pena. Ok, ok. Agora eu tô esperando, galera. A gente tem equipamento na mão dos caras mesmo, tá? Porque não ter equipamento na mão da galera seria muito ruim. Vamos esperar isso aqui acontecer. Equipamento na mão da galera e tal, né? A galera tá chegando ali. A gente tá colocando mais unidades ali nas linhas de front. A gente tá precisando. Eu poderia também recrutar as unidades do Reino Unido aqui, tá? Isso me daria mais um exército que daria pra colocar nesses frontos aqui. Não é má ideia, mas eu também não me agrada muito. Pra ser muito sincero. Eu ainda não me agrada muito. Deixa eu rolar aqui mais um cara. Vamos promover você mesmo, tanto faz. Fica aí. E daí a gente coloca a defesa... Ah, não dá, né? A gente não tem command point pra isso ainda. Daqui a pouco a gente farma os command point que faltam aí e deixa. Como é que tá de equipamento? Dois, três caras aí. Vamos esperar ter pelo menos uns 10k, galera. Porque sem 10k de equipamento a gente não é capaz de fazer praticamente nada. Então, melhor a gente dar uma segurada. Contudo, né? A União Soviética vem que vem, ó. Os caras vem que vem, né? E o próprio rank ele não tá conseguindo manter a mesma quantidade de divisões que a gente tá conseguindo manter ali. Então é importante a gente analisar isso também. Legal, legal. Como é que tá essa questão da resistência aqui? Deixa eu ver. Tá pegado, né? Tá pesado. Tá complicado. Inclusive, isso é uma das coisas que a gente deveria estar envolvido. Mas tudo bem. Como é que tá isso aqui? Tranquilo, tal. Aham. Muito cara de equipamento. O cara quer. Então vai. Agora eu acho que a gente tem forças de novo, né? Pra continuar tentando avançar aqui. O mais complicado é essa região. Essa região é uma região mais de montanha e tal, né? Então, tudo bem. Nossas divisões não serem tão excelentes aqui. A gente sempre pode rodear, né? Perfurar esses caras pelos outros lados. Tá tranquilo também. Deixa eles irem fazendo essas coisas aqui. Aqui eu tenho. Ah, eu tenho os fortes aqui. Então isso explica também porque a gente não tá conseguindo perfurar ali. Também explica. Se a gente ganhar isso aqui, isso aqui é enorme. Isso aqui é monstruoso. Se a gente ganhar esse ponto aqui, esse ponto aqui é monstruoso pra gente. Não conseguimos, né? Ao invés de vocês avançarem aqui. Muito mais negócio se vocês avançarem aqui, cara. Os zilhões de vezes mais negócio. Os zilhões de vezes mais negócio, tá? E agora vocês podem avançar aqui porque vai ficar um monte de divisão aqui sem equipamento. Beleza. Agora sim. Então vocês... Vou atacar aqui, hein? Pronto. Véio do céu. Vocês não conseguem invadir aqui. Deixa eu ver se isso aqui a gente consegue fazer. Conseguiu, ok. Vocês conseguem invadir aqui? Os caras decifraram minha cifra. E aí? Não dá nada. Eles vão ter mais vantagens. Algumas vantagens aí, mas tudo bem. Vamos escavação. Tá ótimo. Vamos com... Eu tinha dito o que a gente ia pegar mesmo. Uma coisa que a gente tava mirando, galera. Ah! A gente quer isso aqui e quer isso aqui à frente do templo. A gente precisa livrar esses caras aqui logo. Porque é muita divisão que vai ser livrado, né? Vou pegar todos esses caras aqui. A gente vai fazer esses caras irem perdendo equipamento aqui, né, galera? Vamos ver como é que tá nosso front. A gente tem equipamento. Ok. Aqui é Armored Car. A gente conseguiu capturar alguns. Tem muita divisão, né? Eles vão demorar a morrer aqui, galera. Por causa do Forte, tá? Forte aqui é complicado. Eu não tenho bombadeio, né? Então... Tudo isso. Para ir no bombadeio, deixa eu... Da deployment em alguns aviões aqui. Ok. E vamos... What? Vocês, por favor, andem com essas caras aqui. Beleza? Ok. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Deixa eu fazer essa linha assim. Pronto. E daí fica mais fácil. Daí eles vão eventualmente ganhar isso aqui. Da melhor maneira possível. Ok. A invasão aqui na frente tá complicada. Nossa linha tá mais fina agora. Repara. Tem vários lugares aqui que a gente tá dois contra dois. Dois contra quatro. Tá vendo? Então, um pouco mais complicado invadir esses caras. A gente tá indo. Enquanto isso, vamos fazendo mais submarinos aqui. Simplesmente porque sim, né? O momento que a gente pode... Quase em Berlim, galera. Quase em Berlim. E o soviético, ela tá... Galera, tá quase em Moscou. Ainda não dominaram Moscou. Então, quase em Moscou. Ahn... Deixa... Vamos colocar mais uns caras aqui. Vamos começar a produzir aqui também... Interwar Bomber. Interwar Bomber. Uma boa ideia. Vamos produzir aqui também mais equipamento de infantaria? Why not, né? Na verdade, coloca assim. Pronto. Deixa assim. Ok. Deixei. Normalmente, a gente vai capturando fábricas aqui do Hike. A gente vai produzindo mais coisas, né? Os caras já estão indo pra baixo. O que eu esperava. Ainda faltam umas linhas aqui pra gente fazer o nosso front, né? Pra eles fazerem aí. Aqui embaixo, eu acho que... Sinceramente, a Itália não vai... Em muito lado pra ela correr. Posso deploy-me de novas unidades. Eu não quero. Não quero fazer isso por enquanto. Ah, por que raio de motivo vocês não estão atacando aqui? Só pra eu saber, assim. Existe algum motivo por não estar me atacando aqui? O cara também me decifrou. Vocês e vocês procuram um ataque aqui. Vocês atacam aqui. Essa divisão fica pra trás. Quero forçar esses lugares aqui mesmo. Só pra gente conquistar o que a gente precisa conquistar aqui, galera. Beleza. Vocês, por favor, avancem aqui. Avança aqui. Aqui ainda não é possível avançar. Construção, boa. Último nível de construção. Vamos pegar aqui mais... Visas, ok? E aí? De boa, né? Ok. Seria interessante a gente começar a brigar nesse Tylor aqui também. Complicado esse avanço aqui, mas tudo bem. Vocês poderiam ajudar ali também. Para esses caras, eles que sejam atribuídos automaticamente. Tá perdendo a Veneza, o que não é o ideal. Ganhar a Veneza é bem importante pra gente. Esse espaço aqui embaixo, ele é um pouco mais complicado de invadir mesmo, galera. Tá perdendo bastante manpower e torrando bastante equipamento. Exato. Me preocupa um pouco o manpower aqui, galera. A Itália tá quase capitulando, né? Seria interessante que vocês tomassem isso aqui de uma vez por todas. Vou trazer essa linha aqui. Beleza. A gente vai destruir um monte de divisões aqui também, ó. Estruízas com sucesso. Uma invasão naval acontecendo ali, era isso? Aqui tem... Um certo nível. Vocês, por favor, venham parar aqui em Palermo. Importante. Vamos empurrando esses caras. Espanho, whatever. Vamos fazer isso aqui. Bora. Vamos trocar a nossa produção aqui já. A gente começa a fazer a nossa força aérea agora, né? Meio tarde no jogo, mas tudo bem. Mais tarde do que nunca. Eu fiz isso aqui, galera, porque quando eles chegam aqui, eles costumam perder a linha, tá? Já achei melhor aqui garantir. Tenho fábricas, paradas, ok? Vamos fazer uma, uma. Uma, uma. Beleza. Ok. Faz aí. Nós estamos invadindo aqui em cima, tranquilo. Aqui, como eu já disse para vocês, mais complicado, né? Tomamos Veneza de novo. Tranquilex, galera. Tranquilex. O que eu quero fazer? Vamos fazer uma linha de ataque aqui, ó. Isso, exato. Essa linha de ataque aqui é importante para a gente. Vamos evoluir você. Tem guerrilha. Vamos pegar a guerrilha. Ok. E você tem Infantry Expert. Vamos pegar a Infantry Expert. Legal, ok. Galera, é o seguinte. Para encerrar esse episódio. Estamos quase capitulando o Hike. Quase lá, né? Neste momento, deixa eu até ver, que eu esqueci de mostrar para vocês, a gente tem muito mais participação de guerra do que a própria União Soviética, o que é insano. A União Soviética não perdeu Moscou, o que também é insano. E é isso. Faz por aí ter vocês comigo. Um abraço lá e até o próximo episódio. Tchau, tchau.